Música Tendo o nosso pós-jogo com o técnico Eduardo Batista para falar dessa vitória de 1x0 sobre o 15 de Piracicaba aqui no estádio Barão de Serra Negra. Professor, primeiro uma avaliação da partida, como avalia essa vitória e a construção dela? É um jogo muito difícil, a gente já sabia das dificuldades que era jogar aqui no Barão de Serra Negra. A equipe do 15 é uma das favoritas ao acesso e a gente veio aqui respeitando bastante, mas com coragem para jogar. Sabíamos que tínhamos que marcar bem e jogar. No primeiro tempo, começamos a construir a vitória com uma marcação forte e chegada rápida ao fundo. Assim chegamos ao nosso gol. No segundo tempo, a temperatura pesou um pouquinho, o campo pesado devido às fortes chuvas aqui dos últimos dias. A equipe soube segurar o resultado e sair daqui vitorioso. Professor, a pergunta enviada pelo Roberto Santana da Resenha Esporte Clube da Rádio Esperança. As chances desperdiçadas, as substituições dos pontas e a ausência do Ronaldo, além da lesão do Rodolfo, foram as causas do time cair muito de produção no segundo tempo, causando até sofrimento para manter o resultado? Olha, nós tivemos um primeiro tempo que nós construímos a vitória, estivemos bem. As substituições foram feitas pelo cansaço dos atletas. O campo estava realmente muito pesado, mas é um jogo de Série A2. Difícil, poucas equipes vão vir aqui ganhar do 15. A gente construiu o resultado e o 15 teve duas situações no nosso gol apenas no segundo tempo. Criou muito pouco, teve um volume um pouquinho maior, mas muito central. Então, a gente soube marcar, entender o resultado. Fisicamente, estávamos bastante desgastados. O jogo contra a Ponte Preta foi intenso e tem um pouco mais de 48 horas, um calor muito forte, uma umidade muito forte aqui. Então, o Novo Horizontino se mostra uma equipe inteligente. Não tinha mais que jogar, não tinha mais que se expor dentro de um cenário. E para a gente, hoje, era conquistar a vitória fora de casa. A pergunta do Arsílio Neto, do GE, qual o peso dessa vitória para o Novo Horizontino, que ainda não tinha pontuado fora? Importante. É uma questão da gente jogar e entrar para o campeonato. Nós enfrentamos dois times com candidatos ao acesso e tivemos resultados emblemáticos. Sabíamos hoje que, devido ao pouco tempo de recuperação e o jogo às 11 horas, a gente ia sentir bastante e a gente ia ter dificuldade. Mas foi uma equipe inteligente, madura, fez o gol, soube se defender. E se a gente tivesse aproveitado um pouquinho melhor alguns contra-ataques, talvez seria um pouco mais tranquilo. Para finalizar, o professor Douglas Dias pergunta, sabendo da atual sequência negativa de vitórias do 15, podemos dizer que o Novo Horizontino foi cirúrgico e demonstrando um amadurecimento da equipe na competição? Acho que a palavra é essa, cirúrgico. A gente sabia que o 15 vinha pressionado pelo seu torcedor, pela falta de vitórias. E a gente sabia que contra nós também ia estar a temperatura, ia estar o calor. Nosso time é muito leve, o campo um pouco pesado. Então a gente soube fazer o jogo, soube construir o resultado e segurar até o final. Isso foi importante para o amadurecimento da equipe e para ir para a pontuação. O Novo Horizontino sobe na tabela, ganha um descanso para que a gente possa trabalhar para a quarta-feira, voltar em casa e trabalhar bastante para conseguir o resultado que a gente quer. Bajo, qual a importância desse triunfo para a sequência do Novo Horizontino? Cara, a gente sabia da importância do jogo, né? A gente que não ganhou fora de casa ainda, né? E hoje, graças a Deus, saiu a primeira vitória fora de casa. Eu acho que foi uma grande partida de todos, né? Foi um resultado positivo. A gente sofreu ali no final, mas faz parte, mas estamos de parabéns. Todo mundo fez uma grande partida. E graças a Deus a gente conseguiu sair com os três pontos fora de casa, que é muito importante. Roberto Santana, da Rádio Esperança, pergunta para você. Hoje, a sua presença foi intensa no setor defensivo e ofensivo, causando cansaço e a substituição no segundo tempo? Cara, eu acho que assim, eu acho que a gente quando joga ali de lado, né? A entrega é muito grande, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu acho que hoje foi isso, né? Eu acho que eu participei bem ali da parte ofensiva e da defensiva também. E eu acho que não só eu, mas sim o Ailo também fez uma grande partida, tanto ofensivamente como defensivamente. Os meninos que entraram também no palco aí, o Bruno, foram muito bem também. E graças a Deus, esse é o caminho para a vitória. A pergunta do Arsílio Neto, do GE. O que o Novo Horizontino fez diferente hoje em relação às duas derrotas como visitante? Cara, eu acho que... Eu falei ali dentro, né? Eu acho que quando a gente levou a goleada lá da portuguesa, né? Eu acho que depois dali, eu acho que a gente aprendeu como é que se joga fora de casa, né? E hoje o espírito foi diferente de uma entrega muito grande de todos, né? Uma entrega muito grande, tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que acredito eu, não sou eu, mas todos os meus companheiros, a comissão também. Esse é o caminho para a gente seguir em frente. A última pergunta é do Douglas Dias, da Resenha Esporte Clube. Você teve uma participação direta no resultado hoje. Taticamente, muito feliz no momento do cruzamento. O que achou o Rodolfo livre na finalização. Esse tipo de jogada, o quanto é trabalhado durante a semana? Não, essa jogada é bem trabalhada, né? Pelo professor, pela comissão dele, né? De chegar no fundo ou atravessar a área ou tocar para trás. Pode ver que tivemos muitas chances ali fazendo essa jogada. Já fizemos gols anteriormente, fizemos esse tipo de gol. Fomos felizes hoje. Graças a Deus fiz um lindo passo ali para o Rodolfo e ele foi feliz na finalização. Transcrição e Legendas Pedro Negri